Desde 1967, o Grupo Acor Hotels oferece hospitalidade e eficiência para seus hóspedes e investidores. Com imaginação, espírito de conquista, performance, confiança e respeito, a rede conta com mais de 3.800 hotéis de 17 marcas, presentes em 92 países. No Brasil, é líder de mercado com mais de 200 hotéis e 36 mil quartos. Com empreendimentos que vão do luxo ao econômico, a Acor Hotels continua em expansão, buscando novos parceiros. A Acor Hotels oferece o maior portfólio de marcas da indústria hoteleira mundial. Nosso pioneirismo na hoteiria e a ambição de inovar e surpreender os hóspedes é recompensado com a liderança do mercado brasileiro. E dentro de 5 anos, a força do nosso grupo será ainda maior, quando teremos mais de 500 hotéis na América do Sul. É isso mesmo, 2020, com 500 hotéis da Acor na América do Sul. A Acor Hotels tem em sua essência a busca pela inovação e sustentabilidade, além de um ambicioso plano digital, para antecipar as necessidades e expectativas dos seus clientes. Esperamos ver você, fazendo parte dos amigos e parceiros da Acor Hotels. Feel welcome! Hoje, faz parte da estratégia da Acor a busca por conversões, que nada mais é que colocar uma marca da Acor em um hotel independente. As conversões trazem vários benefícios para os hoteleiros independentes, ainda mais no ambiente de extrema competição que estamos enfrentando hoje. Não só com a chegada dos novos players, mas também com o crescimento das hotéis. Selecionamos 10 motivos para você fazer parte da Acor Hotels. Disponibilizamos um time técnico dedicado às conversões, ou seja, profissionais especializados em adaptações e reformas dos hotéis. O objetivo é sempre encontrar soluções, com o menor investimento possível para viabilizar aquele empreendimento. Fazer daquele prédio um hotel de alta performance, empregando as mais atuais tecnologias ou aperfeiçoando as soluções existentes naquele prédio. O Departamento de Tecnologia e de Informação também tem uma equipa dedicada. Isso permite uma melhor gestão dos seus canais de reserva e de distribuição. Ao cobrir cada segmento do Luxo Econômico nos cinco continentes, as nossas marcas são reconhecidas mundialmente. Estão prontas para atender às necessidades dos viajantes, seja negócio ou lazer. Nosso sistema de reserva, chamado TARS, contribui com 59% do volume de negócio dos nossos hotéis. É uma reserva efetuada por segundo em todo o mundo. Só que no Brasil, no ano passado, foram vendidas 4 milhões e 200 mil diárias através do TARS. Esta área é responsável pela negociação centralizada de compras, que permite a padronização dos produtos e serviços, gerando ótimos benefícios financeiros e vantagens competitivas para todos os hotéis da rede. São 35 escritórios de venda espalhados por todo o mundo, que concentram uma equipe com mais de 700 vendedores centrais. Essa força de vendas é responsável pelos acordos com as contas estratégicas internacionais, com as principais empresas de organização de evento, além das agências de viagem, operadoras de turismo e as companhias aéreas. Nosso programa recompensa a fidelidade dos clientes. São cerca de 20 milhões de membros em todo o mundo e mais de 2 milhões só aqui no Brasil. Atualmente, 25% da receita de hospedagem dos nossos hotéis é gerada pelo membro Le Club Acor Hotels. A Acor Hotels tem departamentos especializados para atender todos os hotéis. Por isso, conseguimos um alto nível de atendimento em todas as localizações do Brasil. O marketing, por exemplo, apoia você desde o início para a promoção do seu hotel ou da sua marca. Já o Departamento de Recursos Humanos trabalha para reforçar a cultura das marcas e preparar treinamentos adaptados a cada função dentro do hotel. Por isso, a Acor Hotels foi eleita pela décima sétima vez uma das melhores empresas para se trabalhar no Guia VoCSA. O Planet 2021 é o programa de desenvolvimento sustentável da Acor Hotels, composto por sete pilares e 21 compromissos. O objetivo do programa é orientar o nosso crescimento de forma sustentável, reduzindo o impacto ao meio ambiente e às comunidades onde atuamos. A marca Mercury, líder nacional na categoria mid-scale, tem em sua essência a inspiração local, que se mostra presente na decoração, produtos, serviços e ainda na sua oferta gastronômica. Além disso, através do design, contamos uma história da região onde esse hotel está inserido. Já a marca Grand Mercury oferece aos clientes uma experiência em hospedagem baseada na autenticidade regional. Ela se inspira na gastronomia, arte, estilo de vida das regiões onde os seus hotéis estão presentes. Com 40 hotéis ao redor do mundo, o foco está nos clientes que buscam vivenciar sua própria cultura de maneira inusitada, criativa e autêntica. Ibis Tais faz parte da família Ibis, junto com Ibis e Ibis Budget, no segmento econômico da Aqua Hotels. Cada hotel tem o seu próprio design, o seu próprio tema, o que possibilita uma conversão rápida de hotéis independentes em Ibis Tais. Ibis Tais também tem atendimento exclusivo, chamado Happy Mood, para criar experiências inesquecíveis para os nossos clientes. A importância dos nossos acordos com a rede Aporta, que passou a fazer a operação dos nossos hotéis, é porque nós queríamos eternizar a operação com qualidade dos nossos hotéis. Para isso, buscamos a principal rede do atelê do Brasil, que tem processos, atelê de consolidados e dinâmicos. A minha relação com a Aporta começou há nove anos atrás. E foi se desenvolvendo, foi se trabalhando em conjunto com todas as pessoas da equipe Aporta. Consequentemente, a gente vendo resultado, vendo apoio, vendo pessoas envolvidas conosco, só fez com que a gente tivesse mais tranquilidade, mais certeza de partir para mais empreendimentos. A minha empresa, a CETI Incorporadora, é uma empresa de empreendimentos imobiliários normalmente residencial. Foi o nosso primeiro investimento em hotelaria, nossa primeira experiência e o início dessa parceria com o Grupo Aporta, que dura já 17 anos, pelo menos. Sem o Grupo Aporta, eu diria que teríamos muita dificuldade no futuro. Já estaríamos tendo, mas com certeza teríamos mais dificuldade no futuro. Eu, possivelmente, estaria muito incomodado, preocupado e inseguro com meus investimentos se eu não tivesse a relação e as operações com uma empresa de padrão do meu pacote. A vantagem de fazer esse acordo são muitas, principalmente na área de distribuição e vendas. Uma empresa realmente preocupada, ela quer ter resultado, mas ela quer que você tenha resultado. Ela não está só pensando nela, ela está pensando no conjunto, onde inclui, claro, o seu empreendimento. Um grupo que investiu ao longo do tempo, com crise ou sem crise, e que dá muita tranquilidade para o investidor de poder estar fazendo empreendimentos, fazendo investimentos com as diversas bandeiras. Essa é a grande diferença de você ter um grupo como Aporta é hoje no Brasil. Eu escolhi Aporta por ser a maior, simplesmente por isso. Ela é a maior, é a melhor e é a que tem maior comunicação com o nosso povo. Eu vejo assim que o brasileiro se identifica com as marcas da Aporta. de sentir segurança em poder fazer, sabendo que a empresa está aí, esteve aí e com certeza estará por muito tempo. Venha conhecer mais. Faça parte da Core Hotels e garanta mais rentabilidade para seu hotel, com mais conforto para seus hóspedes. Feel Welcome!